Pai e mãe Me carei seu nome pra poder falar de amor Minha princesa Arnubo Da natureza tudo mais Pura beleza já A luz e um grande prazer Quando o grito do prazer A suitar o ar rebelião Furu a estrela do mar O sol e o dom Que só um dia A fria deste pronte Vira a vida O sol e o até gerar o sol Como querem Caita-ninha Uca a vida Furu a estrela Tuma o sol e o dom Que só um dia A fria deste pronte Vira a vida O sol e o até gerar o sol Como querem Caita-ninha O que há de bom Pai e mãe Pai e mãe Oru de mina Coração Descejo e sina Tudo mais Pura rotina já Tocarei seu nome pra poder falar de amor Minha princesa Arnubo Da natureza Tudo mais Pura beleza já A luz e um grande prazer É reine de abenço E reine de abenço Quando grito do prazer Aceitaram a rebelião Orua estrela Tuma o sol e o dom Que só um dia A fria desi proche Vira a vida O sol e o até gerar o sol Como querem Caita-ninha O que há de bom Orua estrela Tuma o sol e o dom Que só um dia A fria Desimpro Vira a vida O sol e o Até gerar o sol Como querem Caita-ninha O que há de bom O sol e o sabão O sol e o dom O sol e o sol Vira a vida Vira a vida Tchau, tchau